Num abraço, num sorriso, num aperto de mão Eu cresço aprendendo com princípios cristãos Minha escola é a melhor, me ensinam com amor Preparando o meu futuro, com certeza eu estou No Ciesb eu me sinto em paz Sou motivado a aprender Despertando o que há de bom em minha vida Vou conquistar e vencer Descobrindo coisas novas, já fiz muitos amigos Brincando, respeitando, dividindo e cuidando Desse jeito é fácil, eu não vejo barreiras Eu amo a minha escola, venha logo conhecer No Ciesb eu me sinto em paz Sou motivado a aprender Despertando o que há de bom em minha vida Vou conquistar e vencer Despertando o que há de bom em minha vida Despertando o que há de bom em minha vida Despertando o que há de bom em minha vida